Se eu me perguntava quantos com a Benfica deixou várias promessas, uma delas seria unir os adeptos com a Benfica. Mas ao deste tempo e agora, como que entramos em 2021, sendo que já cumpriu esse... Aqui uma pergunta relativamente àquilo que o João Jesus dizia da união dos adeptos com a Benfica, se já conseguiu ou não, desde que chegou, essa união entre adeptos e equipa. Não tenho certeza, não posso responder a essa pergunta, mas agora... Toda, mas agora aquilo que eu mais quero é que o futebol e principalmente os adeptos do Benfica voltem ao Estádio da Luz, porque é muito importante para a equipa. Se me aplaudiam de pé, não sei, não posso. Eu tenho 30 anos de treinador e só estive num país do mundo que me aplaudia de pé todos os jogos. Portanto, não sei, não sei. E não me aplaudiam de pé 20 nem 30, eram 70 mil. São situações que todas as equipas em todo o mundo é assim. Os resultados influenciam também a forma como tu possas ser aplaudido ou não. As equipas, o jogo, ganhando, como é óbvio, há uma forma de estar, não ganhando há outra forma de pensar o que é as consequências de uma equipa. Portanto, tudo isso está relacionado e não tenho uma pergunta objetiva para poder responder concretamente àquilo que me estás a perguntar. Obrigado. Obrigado.